E aí Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Darkest Dungeon E vamos ver logo qual é a dungeon que nós vamos fazer hoje Hum, de novo, é pena que eu não posso usar dois ao mesmo tempo Hum, 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 olha Hum, não, 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 não Vamos esperar outro item bom, né? O que é isso aqui? Ah, é, menos 15% de chance de virtude, é verdade Então, vamos lá minha filha, vamos lá meu filho Tá? Ah, eu disse que seria pra manter eles mais uma rodada ali na, na, na Não, como é que é nome? Esqueci, né? Na, na cidade aí, mas beleza Não precisa, o estresse deles não estão tão altos assim Ah, como é um leproso não tem tanta velocidade Faz o mesmo, mesmo, mesmíssimo esquema Tá bom? Cadê? É, habilidade de distância Menos 4, olha Mais 4 de esquiva, muito bom Menos 10 de velocidade da primeira Nossa, cara Aqui, pronto Você já tem um buffon aí de velocidade, né? Corpo a corpo Agora, deixa eu só confirmar uma coisa É corpo a corpo e eu tava errando pra Ah, mas é mod Não, é de mod de dano, mod de precisão Tá, a vestal, vocês já sabem É essa E mais 15% de chance de virtude Certo? E ele Que, que ela, né? Que, sinceramente, não tem como, né? Ela é magnífica Vocês sabem disso E vamos lá Ô, louco, que isso? Tá Lembrando que menos virtude Não é muito legal vocês arriscarem Prestem atenção no evento da cidade Não é legal arriscar, tá bom? Não arrisquem nesse jogo, tá? Foi mal, gente Se vocês tiverem Quiserem pro chefe Tiver um evento desse Tanto faz que assim pra baixo, tá? Tiver um evento desse Que vocês vão Ter menos visto Menos virtude Ou menos força Ou menos qualquer isso e aquilo Não façam o chefe Esperem um evento bom Aqui já iremos gastar As nossas duas passas Aqui e aqui Já gastamos as duas passas Dantes Já, já era Não tem o que fazer Tá bom? Aqui, você só tem que derrotar ele primeiro Se quiser dar um atordoamento Aqui de primeira nele Tá, ele resistiu Porque ele tem Ela tem menos, né? Beleza Ah, pô Caramba Tá, eu esqueço de usar Rodkin Desculpa Esse aqui pode deixar Esse aqui mesmo Beleza Esse ataco os três Ah, morreu ótimo Unforeseen Unforgivin Unforgivin Toma É, isso não é legal Isso não é nada legal Tenho que falar Que realmente não é nada legal Esses caras aqui São até fortes, tá? São até que bem fortes Caramba, a garganta tomou Beleza, um deles está morto Se eu não me engano Isso, um deles está morto Toma Pelo menos ele esquivou Toma Pelo menos ele esquivou Gently Gently Isso é como uma vida é levada Ótimo Ele está morto também, né? Então podemos ganhar aí Ixi, é, não podemos Na verdade As a fiends Que não tinha como A fiends A fiends Blossom Ótimo Já ganhamos aí Um item Isso é bom Né? Aqui já libera Provavelmente vai ter Item que use pá Tá? Provavelmente Bora Aqui já tem uma batalha Tem que matar ele Tá bom? É bom que ele está surpreso Então ela pode acabar Com a raça dele Só que ele tem muita vida Tá? Ele tem muita vida Ótimo Curou estresse Já deu Como assim, cara? Aqui está Menos um de crítico Não está falando Que aqui Ele Ele vai errar Mais Tá? Mas suponho Que se erra o alvo Então sinceramente Seja Né? No quesito De errar O alvo Mesmo Pelo menos Ele tem uma boa esquiva Ah, lembrando que Eu acho que eles eram Nível 0 Eu não upei magia Nem armadura Logo eles estão Um pouco mais fracos Aí, tá? É, mas ele está Com uma esquiva gigantesca O que você tem? Ah Esse item, cara Esse item é maravilhoso É por isso que eu tinha 3 dele E usava os 3 por uma esquiva Era assim, fato Usava ele Porque é bom Da esquiva Sabe, ele é game change Ele é game change Vocês sabem disso Já falei Continuarem Repetir Dê-lhes não Quartar Beleza Nossa senhora Muito bom Toma Be gone, fiend Ele não curou estresse Ele não curou estresse Quando mata, não Eu, hein Seize esse momentum Aqui, Skeletor Puxa até o final do trabalho Beleza Beleza O match está se tornando Uma estrela que se tornou Beleza Ótimo Opa 70, 70, 60, 70 Vamos nele, né Por quê? Porque ele tem Ele não está tão crítico E tem possibilidade aí De, sinceramente Diminuir o estresse Vamos ver o que isso aqui faz É, na verdade Isso aqui dá coisa negativa E se você usar Holy Water Se eu não me engano Que é a água benta, né Você ganha um debuff De menos 20 de Dodge Que é a esquiva No caso Horrível Assim Sem precedentes Já Opa Uma batalha Horrível Nem vale a pena Geralmente as batalhas Quando aparecem Elas serão mais fracas Mesmo Beleza Eu deveria tentar Curar um pouquinho Mais de estresse Do leproso Mas não tem problema Tá Eles são fracos O bom é que eles podem Dar item, né Então esse é o bom De você ficar Tentando fazer batalha Um dia Continua com uma equipe Bem fraquinha Eu vou ficar Indo e voltando Usando comida Usando tocha Usando comida Usando tocha Daí Pra ver Se a gente pode ficar Infinitamente Não vai Mas fica aí Num período Extenso Na masmoa Vai que Vai que Dá certo É que eu preciso testar O problema é que Quando você vai testar Algo No Darkest Dungeon Não dá muito certo Não dá muito certo Vocês já sabem disso Tá tudo gravado Aí, né É meio complicado Tá Então aqui eu espero Que não tenha um obstáculo Vamos ver esse aqui Beleza Esse aqui é buff De dano até acampar Com uma Holly Não é Holly Oh meu Deus do céu Tá É com uma medicinal Desculpa Beleza Aqui Uma trap É Às vezes vai Às vezes não Ambushed By foul invention Beleza Nada aqui Uma batalha E três objetos É muito de boa Né Esses aqui Então Beleza Ah cara É muito chato Que demora Né Cara Tenta acertar Muito obrigado Muito Muito Obrigado Uma Na verdade Eu não queria Usar essa magia Eu queria Usar a outra Se ele pegar Poison Ah Não Ele resistiu Ele tem 100% De resistência Apoison Agora Que eu Mas eu não ia Poder fazer Muita coisa Né Tom Seu formação É rompido Muita coisa Maravilha Maravilha Cara Eu tenho muita Comida Não Não Eu tenho muita Comida É só usar Uma tocha Descarta Um Pronto As espiritas Estão levantados E o propósito Estão levantados Estão levantados Estão levantados O caminho Está fechado O caminho Está fechado Não lembre Esse objeto Você requer apenas A força Para seguir Esse aqui É o pior De todos Cara Esse é o pior 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 De todos Só 10% De resistência Pega fácil Resistência A peste 40% Mas ela Dá muita Muita Peste Muita 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 Peste Tá morto Tá Tá morto Ótimo E vocês Dois Aqui No início Tá Eles já Estão Todos Lascados Ele pode Jogar Ele pode Ainda Jogar Antes De Mim Tá Porque Lembrando Que Surpreso Ele Joga Normalmente Se ele Tiver Uma Ficidade Muito E Geralmente Esse Pessoal Que Tem A Velocidade Que Dão Estresse Eles Têm A Velocidade Alta Sim Tá Aqui No caso É Tentar Matar Ele Mas Deixa Ver Eu Acho Que Matou Ah Beleza Tá morto Ótimo Ganha Uma Rodada Aqui Com Ela E Foca Aqui Com Lembroso E Com A Infernal Ah Mas Eles Atacaram Antes Mas Esse Mas Não É Perigoso Não O que Nos Reserva As Victories Mount Então 1025 500 Deixa Eu Ver Somente É Cara Esse Aqui É Chato Porque Ele Vai Aumentar 50% De Stress Tá Eu Vou Tirar A Bandagem Porque Ainda Não Usamos Ela Tá Eu Posso Arriscar Como Ele Já Está Com Estresse Alto Eu Posso Arriscar Vamos Ver O Que Tem De Reconhecimento Ó Não Tem Batalha Então Dá Para Arriscar Tá Só Que Eu Vou Com Ele Beleza Acontece Não Tem Nenhum Problema Ele Pode Ganhar Esse 5 De Estresse Pode Ele Realmente Pode Pegar E Ganhar Esse 5 De Estresse Mas É Não É Tão Crítico Assim Tá Opa Isso Aqui É Bom Pera Esse Aqui Ele Vai Curar Algo Negativo Né Alguma Peculiar Dade Negativa Forte Medo De Lugares Fechados Cara Taratofobia Não Doente Também Não Mão Fraca Isso Aqui É Completamente Besteira Iluminado Esse Erro Alvo Olha Esse Erro Alvo É o Pior De Todos Né E A Gente Usa Uma Tocha Tá Gente Pronto Matou É Deu Certo Né Beleza Então Vamos Vamos embora Pronto Aí Ó Uma Masmorra Rápida Para pegar Dinheiro É O que Acontece É O que Acontece É O que Acontece Precisão Certo Muito Bom A Distância Horrível Carrega Culpa De Atos Reais Ou Imaginários Cara Isso Tá Muito Errado Será que vai ter Evento Não Vai ter Evento Substituiu Constituiu Habilidade A distância Habilidade A distância É É É É É Mais ou menos Vamos ver Aqui ó Pronto Gente Vale a pena Vale a pena Tá Vocês Vem até aqui ó Reduz o custo De novo Nove mil Beleza Agora O seguinte De novo Agora sim A gente pega Tá Ó Sempre Beleza Aqui Aqui Cara Isso aqui É besteira Tá É Esse aqui Também Se eu for vender Ó Três mil Tá Então assim Não é tão ruim Assim vender esses itens Tá Ó Mestre dos Cães A gente usa Não A gente não usa Bufão A gente usa Não Não usa Ah mas porque você tá vendendo mais ainda Cara Pra 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 garantir Né Vamos ver Dá pra fazer mais 28 Não Não dá Beleza Pronto Compramos Já temos Dois Ótimos Talismãs Tá Só vai meditar Pra aliviar o estresse Beleza Já temos dois ótimos Talismãs Não ficamos sem dinheiro Ótimo Perfeito Perfeito Meu Vai fazer diferença Vai fazer diferença Esse eu vou mostrar pra vocês No próximo vídeo Então Muito obrigado por ter assistido Dúvidas Críticas Sugestões Deixem nos comentários Ativem o sininho Se vocês quiserem receber As notificações de vídeo De live E se vocês puderem Curtir e compartilhar Se vocês quiserem Ajuda bastante o canal Então muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.